A manhã tem jogo entre Nacional e Vasco no estádio do SESI. A gente vai saber agora como deve ficar o trânsito por lá com a repórter Roberta Cunha. Muito bom dia, Roberta. Olá, Mariana. Olha, as mudanças no trânsito aqui no entorno do SESI vão começar a partir das 4 horas da tarde dessa terça-feira. O sentido bairro centro aqui da Alameda Cosme Ferreira ficará interditado para veículos de passeio. O estacionamento aqui também ficará proibido. Os veículos que vierem nesse sentido serão desviados à direita antes do pronto-socorro João Lúcio, que terá mão única. O retorno em frente ao SESI também será fechado. E 50 agentes do Manaus Trans estarão orientando os motoristas. Dois caminhões guincho vão dar apoio à operação e a orientação que a gente dá, Mariana, para quem quiser chegar à Zona Leste nessa terça-feira à tarde e até à noite, que vá pelo Distrito Industrial ou pela Avenida Altaz Mirim. Vale ressaltar, Mariana, que as pessoas que vierem assistir ao jogo não venham de carro, porque o estacionamento do SESI não será aberto ao público. Mariana Rocha. Obrigada, Roberta Cunha. Vai ser bem complicado mesmo. E olha, o Nacional já faz os últimos preparativos para enfrentar o Vasco amanhã pela Copa do Brasil. O treino desta manhã começou com bola, mas não foi tão rigoroso. O foco da preparação física é para o jogo de ida contra o Vasco pela Copa do Brasil. Pela tarde, o time volta a treinar com mais intensidade. O técnico do Nacional tem grande expectativa na partida de amanhã, apesar da dificuldade de enfrentar um time grande. A expectativa é boa, duas vitórias traz coisas boas, traz autoestima, mas nós instauramos coisas boas, conservamos algumas coisas que já tinha, mas acima de tudo a gente procura equilibrar em todos os sentidos para que a gente possa alcançar objetivos. Apesar do Nacional ter sofrido 21 derrotas e empatado três vezes com o Vasco, os jogadores apostam em um jogo de igual para igual, já que nos últimos resultados pela Copa do Brasil, o Leão da Vila obteve bons resultados. A preparação sendo muito boa, a gente vai procurar fazer um grande jogo, a gente tem condições de vencê-los aqui em casa, e nós vamos procurar abrir uma vantagem para no próximo jogo, na casa deles, a gente poder jogar com o resultado a nosso favor. É complicado jogar com o time grande, mas a equipe do Nacional já jogou com dois times grandes, que foi o Curitiba e a Ponte Preta, jogou de igual para igual. O vencedor do duelo pode pegar o Fluminense ou o Goiás, o que garante um espaço para um clássico estadual nas quartas. O time carioca chegou em Manaus esta madrugada e treina hoje à tarde. Foi nesse clima que a torcida do Vasco esperou pelo time. Nem o atraso de meia hora desanimou os torcedores. Os jogadores cruzmaltinos deixaram o local por uma saída alternativa para despistar os curiosos. Mesmo assim, os torcedores conseguiram prestigiar a equipe. Vivian aproveitou e trouxe o vascaíno mais novo da torcida organizada. A emoção de receber nosso time é muito grande, está com a maior expectativa. O Vasco vai ganhar do Nacional e o meu filho já está aqui presenciando. É a primeira vez que meu filho vai poder ver o Vasco ao vivo. Os mais de 500 torcedores que estavam à espera do time no aeroporto Eduardo Gomes agora esperam um show em campo. Isso daqui é muitos anos de história aqui em Manaus. Se a gente veio pelo time de beatsoc, a gente não viria pelo time principal. O Vasco enfrenta o Nacional no estádio do SESI nesta terça-feira pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Obrigada a você que nos acompanha pela internet. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho